O eleitor catarinense que estiver fora do seu domicílio eleitoral no dia 2 de outubro, quando ocorre o primeiro turno das eleições de 2022, tem a opção de indicar a cidade que estará para poder participar do pleito. É necessário ir até um cartório eleitoral entre 18 de julho e 18 de agosto e fazer a opção pelo voto em trânsito. Essa modalidade ocorre somente nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Em Santa Catarina, é o caso de Florianópolis, Joinville, Brumenau, São José, Itajaí, Chapecó, Criciúma, Palhoça, Lages, Jaraguá do Sul e Balneário Camboriô. O eleitor ou a eleitora catarinense que estiver em alguma dessas cidades no dia da votação, mesmo possuindo a inscrição eleitoral em outra, poderá votar normalmente para os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da república, desde que tenha informado o destino à justiça eleitoral. Já para quem estiver fora do estado, poderá participar apenas da escolha para o cargo de presidente da república. Isso porque, mesmo requerido o voto em trânsito, só poderá votar em todos os cargos quem estiver no próprio estado. O voto em trânsito não é permitido para quem está fora do país, mas se o cidadão ou cidadã que tem o título cadastrado no exterior estiver no Brasil, poderá votar para o presidente da república se informar a justiça eleitoral no período estabelecido. O segundo turno também prevê a possibilidade de voto em trânsito.